E aí meus amados, um bom dia para vocês, graças e paz Estamos trazendo aqui nesta madrugada, 13 de julho de 2020 Minutos com Deus para o seu coração Gostaria de estar lendo um texto que está em Efésios Gosto de colocar aqui no meu telão Efésios 5, de 17 a 19 nos dias Portanto não sejais faltos de juízos Mas buscar e completamente compreender qual é a vontade do Senhor Presta atenção no versículo 18 E não vos briagueis com o vinho que leva da vacidão Mas enchei-vos do Espírito Falando de vós salmos, hinos e cânticos espirituais Cantando e louvando ao Senhor Meus amados, aqui mostra-se a respeito de uma pessoa Cheia do Espírito Santo de Deus Qual a diferença? Alguém cheio de alguém que não tem o Espírito Santo de Deus Ou alguém que não é cheio do Espírito Santo de Deus Alguém coloca uma cerveza, uma questão de duas bolas Você pega uma bola vazia E dá um chute nela Pode botar a força que você quiser Ela simplesmente Ela não faz bem dizer quase nada Acaba machucando seu pé se brincar ainda Agora você pega uma bola bem cheia E dá um impacto nela no chão Ou dá um chute e o botão da sua força Quanto maior o chute Mais alta essa bola irá E a palavra Espírito É pneu, é sopro Então quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus Quanto maior a prova, quanto maior a pressão Mais alto nós iremos Maior crescimento acontecerá nas nossas vidas Quando nós enchemos o Espírito Santo de Deus Mais forte ficaremos Quanto maior as dificuldades Maior é o nosso crescimento Assim a diferença daquele que não tem o Espírito Santo de Deus Ou muitas vezes não está cheio do Espírito Santo de Deus Ou aquele homem ou aquela mulher que é cheio do Espírito Santo de Deus Aí sim ele consegue sobreviver Voar alto, ir alto E fazer diferença É por causa disso que o apóstolo Paulo Em Efésios 5, parte do versículo 17 Ele diz que a gente não deve ficar faltando juízo Nós precisamos de buscar Compreender qual é a vontade de Deus Nós não estamos aqui para fazer as nossas vontades Os nossos desejos Para entender que eu sou crente Agora Deus tem que me abençoar Eu tenho que ser feliz Eu tenho que ter isso Eu tenho que ler que eu sou filho de Deus Entendeu? Mas nós estamos aqui Irmados para não ser falta de juízo O apóstolo Paulo Comparam as pessoas como meninos Levados pelos ventos de doutrinas Doutrina de homens Engano Então tem muitas pessoas que estão buscando em prosperidade Buscando os bens em Cristo Jesus Achando que o reino de Jesus é aqui do mundo Jesus diz que o reino dele aqui não é deste mundo O reino deste mundo aqui é de Satanás Está meu amado Então não seja falta de juízo Busque compreender qual é a vontade de Deus De estar passando por uma situação difícil Seja enfermidade, seja perda Seja uma crise que você vive espiritual Procure buscar qual é a vontade de Deus Você faz isso Busque a vontade de Deus Vai fazer um investimento Vai investir na sua profissão Vai tomar algumas decisões É importante que você busque Qual é a vontade de Deus Porque sempre a vontade de Deus É melhor É o melhor resultado Para a sua vida Então procure Busque compreender a vontade de Deus E a Bíblia nos mostra O Senhor nos mostra Que os nossos caminhos Os caminhos do Senhor São mais altos do que os nossos Ok Então os pensamentos do Senhor Não são os nossos pensamentos Então meu amado É muito importante Que às vezes você está Buscando algo Que você não tem buscado Qual é Compreender Qual é a vontade de Deus Muitos abandonam Deus Como surgem as provações As lutas Porque não buscam Compreender Qual é a vontade de Deus Eu se lembro Uma história de uma mulher Que ela estava doente E uma colega dela Fui visitá-la E chegou lá Para poder orar E ela disse Olha Fulano Você vai ser curada Você crê nisso? Ela disse Se for da vontade de Deus Eu creio E a mulher Não Mas é da vontade de Deus Você acredita Matos Que aquela mulher aprendeu A determinar Se o pessoal te determinar Mandar a doença embora Ela foi embora Ela foi embora Sem orar Pelaquela mulher Que estava doente Pela sua amiga Pela sua colega Que estava doente Porque a sua oração É para determinar Que o mal vai embora Ela não busca Qual é a vontade de Deus E Jesus sempre nos ensinou A sua oração Pai seja feita A tua vontade Assim na terra Como no céu Jesus sempre procura A vontade de Deus E nós Não é sinal de derrotados Mas submeter Qual é a vontade de Deus Mediante As nossas orações Porque Deus sempre tem Um plano Muito maior Do que nós pensamos Talvez nós olhamos Para o professor Ou para tirar As suas tribulações Mas ele está precisando De tribulação Para poder crescer espiritualmente Deus está fazendo Um tratamento Na vida dele Para o bem dele E muitas vezes O tratamento Ele dói Não dá os efeitos Colaterais De algum remédio Que você toma Mas Jesus não é Um remédio Jesus é a cura Para a nossa alma Então ele é a medida Exata daquilo Que precisamos Para aparecer com Deus E o versículo 18 E o versículo 18 Anda dizendo Mas não vos embriagueis Com o vinho Que leva a devacidão Mas enchei-vos Mas deixai-vos encher Pelo Espírito Então da mesma forma As pessoas são dominadas Pelo algo Também nós precisamos De sermos dominados Pelo Espírito Santo De Deus Como aquela bola Quanto maior o chute Mais alto nós iremos Quanto maior a prova Maior o crescimento espiritual E como isso vai acontecer Nas nossas vidas Cuidado daquilo Que você fala Ok Cuidado daquilo que você canta Você louva no seu coração Então Aqui o apóstolo Paulo Diz que nós devemos Falar entre nós salmos Inclusive os judeus Cantavam salmos Então Sabe que a gente É muito boa a gente decorar Como diz Falar de coração Esse salmo Transformar as nossas vidas Mas a nossa fala Deve ser baseada Na palavra de Deus E observa bem Fala entre salmos Hínos Cantos espirituais Cantando e louvando A Deus De coração Então isso deve ser Nossa mente deve estar Voltada para o céu Voltada para Deus Para as coisas espirituais E não para as coisas Deste mundo Então Como você está ocupando A sua mente Se você está tendo crise Nós passamos por momentos Nas nossas vidas Temos que dobrar Momentos difíceis Momentos de provações Muitas vezes a carne Está querendo tomar conta Meu amado Então a solução É a gente orar Confiar no Senhor Confiar na provisão De Deus Nas nossas vidas Buscar qual é a vontade De Deus E estar Enchendo do Espírito Santo De Deus E a nossa mente Deve ser ocupada Pela palavra de Deus Devemos louvar ao Senhor Cantar ao Senhor Meditar na palavra do Senhor E gastar tempo com Deus Tenha juízo Meu amado Que Deus abençoe Que você possa Receber o Espírito Santo De Deus Se ainda não tem Convertendo o Senhor Jesus Em todo o seu coração Confiando ali Na morte dele Na cruz do Calvário Como substituto por você Arrependendo Voltando para Deus Mantendo comunhão com Deus E ser o homem Como a mulher Cheio ou cheia Do Espírito Santo De Deus Que Deus abençoe Que você tenha um dia Na presença de Deus Vamos orar Pai bendito Quero agradecer ao Senhor Por essa manhã Pelo privilégio que tem De estar aqui Na Tua presença Pai Que cada pessoa Que está me ouvindo Pai Se ainda não tem Espírito Santo De Senhor Possa converter Ao Senhor Jesus E receber E se tem pessoas Que estão passando Por lutas E por problemas Pai Meu Deus querido Que são filhos Do Senhor Pessoas que nasceram De novo Eles possam crescer Meu Deus Diante das provações E das lutas Meu Deus Eu os entrego Cada um Nas Tuas mãos Pai Em nome de Jesus Amém É isso meu amado Se gostaram Deu-se like Compartilhe Comente os nossos vídeos Pode fazer seus pedidos De oração Na descrição desse vídeo Eu acho que você achou Desse vídeo Se você não é inscrito Não esqueça Vai lá no inscrever-se No Youtube Inscreva E deixe o sininho Ativado Assim que tivermos Novos vídeos Você recebe as nossas Notificações E não esqueça Todas as manhãs Minutos Com Deus Deus abençoe Tchau Fui